Marilena Vinter esteve em Pato Branco, advogada, procuradora de Curitiba, professora universitária e atual vice-presidente da entidade. Marilena Vinter é a primeira mulher a disputar o posto de presidente da OAB do Paraná em quase 90 anos de história. A pré-candidata pela Rede Inova Onze esteve com advogados e advogados da região para debater os rumos da advocacia paranaense para os próximos três anos. Entre as principais pautas propostas pela Chapa estão a retomada das atividades, o apoio aos jovens advogados e advogadas, o diálogo, a igualdade e o respeito às prerrogativas da advocacia. O atentado às prerrogativas é uma questão prioritária para a nossa instituição e não será diferente na minha gestão se me for dada essa honra. Defender prerrogativa dos advogados é, primeiramente, defender o direito de defesa de todas as pessoas. Nós sempre dizemos isso, né? A prerrogativa é da advocacia, é da profissão, porque ela é a defesa para a independência do advogado. O atual presidente da OAB Paraná, Cássio Teres, também esteve acompanhando a visita em Pato Branco. Lembrou a importância do processo eleitoral e as bandeiras da OAB Paraná neste momento. O próprio direito que todos os advogados devem ter de poder analisar as propostas de quem vai dirigir a entidade em nível nacional e escolher pelo voto direto quem deverá ser essa pessoa. Esse sistema que nós temos atualmente, ele provoca um distanciamento do candidato nacional. A gente não conhece o candidato e, pior, nós não sabemos as ideias do candidato. Nós só vamos saber isso depois que a gestão já começou. Então, o Paraná, ele tem esta bandeira, vai continuar, com certeza, na próxima gestão. Nós vamos continuar lutando para que haja uma modificação no sistema de eleições no Conselho Federal.